Olá, hoje vamos falar do óculos de natação Cobra Ultra Mirror de competição. Um óculos espelhado, um dos mais vendidos aqui da arena, um dos melhores aí do mundo. E ele é um produto aprovado pela Fina, essa é a embalagem dele. Ele contém aqui dois manuais e instruções, ele vem também com nove opções de narigueiras. Ele vem também aqui com uma sacolinha mesh, furadinha, muito estilosa para você transportar ele. É um óculos de baixo perfil para competição, confortável também, a ventosa dele. Ele tem aqui a tira dupla, aqui atrás a opção de regulagem da tira. Tem essa parte aqui com o material um pouquinho maior, para que você ganhe um pouco, junto com a toca, você ganhe aí uns milésimos segundos na competição. Se você gostou do vídeo, curta e também se inscreva no nosso canal para novas análises. Muito obrigado!